Oi, gente! Roberto Reino Biscaro com uma estreia pop deliciosa, o álbum Davi, com todas as letras maiúsculas, do Davi Cartache. De Licinha, tá? 28 minutinhos, nem isso. São nove faixas deste músico, cantor, compositor de Fortaleza. Ele é da cena riquíssima do Nordeste. Pernambuco tem cena riquíssima. Ceará. Ele já tinha singles, EP, essa coisa. Não, EP eu não sei se ele tinha. Eu sei que singles, ele tinha vários. E aí, em setembro de 2022, estreou com esse Davi. Que é uma deliciosinha zona, porque mistura pop rock com folk, com certo clima de 9 MPB. Com letras de amor. Baladas. Baladas. Mas sempre tem essa pegada, na maioria das vezes, essa pegada gostosa, pra gente fazer caminhada. Que linda essa convidada especial. Fui procurar aqui, ela chama Ana Montenegro. Ana Montenegro, essa coisa de professor de inglês, né? Eu vejo um H-A-N-N-A-H, eu já quero pronunciar HANA. Ela tem singles até agora, não tem álbum. Mas quando ela lança álbum, eu quero ouvir com atenção. Falei que tem umas coisinhas folk. Eu ouço aqui no Spotify, ó. Mas, há em todas as plataformas hoje em dia, né? Pra fazer alongamento. E eu tô sempre, qualquer coisa que eu faço e dá pra eu usar como conhecedor, né? De conteúdo pro canal, eu faço. Então, caminhada e alongamento tem que ser feito com trilha sonora que vai render vídeo. Se não render vídeo aqui, eu desligo o som. Não, isso aqui eu não quero ouvir. Olha que delícia, gente. Como que dá pra apertar um pop que desce na cabeça sem se mexer, sem achar fofinho. E tem que divulgar. Delícia, né? Tomara que ele tenha muito mais álbuns aí. Já estou seguindo no Spotify. Tchau, tchau, gente.